Fala pessoal, beleza? Aqui nesse vídeo hoje eu vou explicar para vocês como a gente vai ativar o menu de configuração do PSP no Emuelec, ok? Então a gente vai ativar o menu, vai chamar o menu e vamos configurar para que ele possa ser acessado pelo seu joystick, pelo seu joypad, ok? E para isso pessoal, vamos precisar de um teclado USB. Pode ser até aqueles mini teclado que você usa para acessar sua TV Smart, aqueles mini teclado que vem com touch no meio. E como esse vídeo é bem rápido, eu já quero pedir que você já se inscreva no nosso canal e deixe seu like, beleza? Dá essa força aí para nós. Então vamos para o vídeo. Primeiramente eu vou entrar dentro de um jogo aqui do PSP. Para acessar o menu é bem simples. Eu vou conectar o teclado USB no aparelho, vou pressionar a tecla ESC e vai me abrir esse menu. Então eu vou entrar aqui em Settings. Vou aqui em Controls. Então vamos entrar aqui em Controls. Então vamos entrar aqui em Controls. Vamos entrar em Control Mapping. Então vamos colocar aqui, vamos descer. E o processo que eu vou fazer aqui pessoal, serve para você configurar ou mapear qualquer tecla do seu controle. Ok? Então a tecla que você vai chamar o menu vai ser aqui ó, o Pause. Então aqui eu vou clicar nessa teclinha do mais. Vou clicar nela. Ela vai esperar o comando. Eu gosto de colocar o comando que vai chamar o menu no thumb direito. Ou seja, no pressionar do analógico direito. Então aqui ó, eu vou pressionar. Então ele vai mapear. Então aqui quando eu pressionar o direcional direito, né, do meu polegar direito como um botão, ele vai abrir o menu. Então aqui eu vou voltar. Vamos sair. Vou voltar para o jogo, ok? Então aqui agora ó, sempre que eu pressionar o thumb, ele vai abrir ó, o menu. E caso aqui ó, aproveitando para explicar, se você quiser salvar o jogo, é só clicar aqui em Save State. E também quando você quiser carregar, é só clicar no State aí correspondente. Beleza pessoal? Então para você configurar um controle, é bem simples. Então aí foi bem simples, né pessoal? Tranquilo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.